Olá, eu sou a Roberta, eu venho de Belo Horizonte, Minas Gerais, atualmente eu trabalho como psicóloga e eu vim aqui nesse treinamento para poder expandir mais a minha vida em relação à sexualidade e durante esses 12 dias de treinamento, o que eu posso dizer assim, que foi uma transformação muito revolucionária na minha vida por todo o aprendizado que eu tive, tanto pela didática, tanto pelas práticas, pelas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer saindo, terminando esse treinamento hoje, o que eu posso dizer é que eu sinto uma vivacidade, uma energia de vida de poder contribuir com as pessoas, tudo aquilo que eu aprendi aqui então o que eu sugiro é que se você tiver a oportunidade de vir fazer esse treinamento, aproveite essa oportunidade e estou à disposição para poder tirar dúvidas, conversar, falar de como é que foi essa experiência e é isso, muito obrigada